Pequeno e poderoso, este é o Mio Mini Plus, e com vários consoles e jogos disponível, ele pode ser uma das melhores opções de portátil atualmente. Então vamos testar e ver tudo que este incrível portátil é capaz de fazer, custando tão pouco. Então estamos aqui com a caixa do Mio Mini, e como o portátil é pequeno, a caixa também é bem pequena, e isso é legal porque o pacote que veio do AliExpress foi bem pequenininho, e provavelmente isso acabou ajudando, e acabou que eu não fui taxado e também não precisei pagar a taxa dos R$15 do despacho postal. Ele também vem com essa bolsinha de zíper aqui bem legal e personalizada para guardar o portátil. Então aqui eu gostei bastante da caixa, ela é uma caixa bem resistente, bem bonita, ela abre aqui puxando para cima, e logo de cara a gente já consegue ver aqui o manual, é um manual pequeno, simples, mas tem aqui as informações básicas que você vai precisar a respeito do seu portátil, ele vem aqui em inglês e em japonês, não tem em português, mas o inglês aqui já quebra um galho. E aqui já está o Mio Mini Plus, ele vem encaixado aqui, na realidade bem encaixado, dentro de um saquinho para proteger. E olha, é bem bonito, eu peguei essa versão translúcida que os botões são coloridos, achei bem legal, bem bonito. Aqui ele já vem com uma película de proteção para a tela, recomendo que você sempre coloque ela assim que você pega o portátil. Fora a película, ele vem aqui com um cabo USB simples, vai servir para você carregar ele, ele não vem com a tomada, e ele também vem aqui com um adaptador para o cartão de memória, para você conseguir conectar ele no PC, achei bem legal, bem interessante, isso daqui ajuda bastante para você conectar o seu cartão SD no seu computador, para fazer ali algumas alterações necessárias. Então bora lá começar os testes do Mio Mini Plus. E para ligar, é bem simples, é só apertar o botão que tem aqui na parte de cima, até o LED acender, e ele vai ligar. E aqui já está o menu inicial do Mio Mini Plus, ele é bem simples, mas tem algumas funções bem legais aqui, e eu vou mostrar aqui um geral de tudo que tem nele. Aqui em primeiro lugar a gente tem o histórico, que basicamente é os jogos ou aplicativos que você utilizou por último. Tem também aqui um menu de favoritos, onde vai ficar os seus jogos que você favoritar. Então isso é bem legal, para você ter um acesso rápido àqueles jogos que você mais gosta. Aqui tem a aba de jogos, onde vai ter todos os consoles que o Mio Mini Plus roda. Aqui tem um menu do RetroArc, aqui também tem um menu de aplicações que é bem interessante. Por exemplo, esse File Explorer aqui, na minha opinião ele é bem útil, principalmente para quem não tem ali um PC, para ficar passando e tirando arquivos, jogos ou outras coisas do seu cartão de memória, porque aqui você consegue fazer tudo isso facilmente. Ele copia de uma pasta para outra, ele deleta, e fazer tudo aqui pelo seu Mio Mini Plus, sem precisar ir tirar o cartão e colocar no computador. Então esse aplicativo aqui ajuda bastante e quebra já um galho. Você consegue até mesmo editar alguns arquivos que você precisar aqui para configurar o seu RetroArc. Aqui em definições, a gente tem algumas coisas básicas, como desligar o console, também aqui a intensidade de brilho que vai até 10, e uma coisa bem legal, que é um diferencial aqui do Mio Mini Plus, principalmente de consoles nessa faixa de preço, que é já vir com Wi-Fi integrado. Então eu não precisei conectar nenhum dongle Wi-Fi nele, e ele já tem Wi-Fi integrado nele. Se eu colocar aqui para ligar, ele já vai pesquisar todas as redes de Wi-Fi mais próximas, e eu posso aqui conectar em qualquer uma delas. Isso é bem legal, e tem algumas aplicações bem interessantes para isso que eu vou mostrando ao decorrer do vídeo. Vamos aqui para os consoles, que é o principal do Mio Mini, e basicamente o foco dele é você conseguir rodar de Playstation 1 para baixo. Então Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Master System, vários consoles você vai conseguir rodar tranquilamente até o Playstation 1. Ele não roda Nintendo 64. Playstation 1 ele roda muito bem, e ele tem aqui alguns outros consoles também, como por exemplo aqui PC Engine, o Geopocket, tem Atari também, tem várias opções de arcade aqui, tem o FBN que é para rodar arcade, tem o Mami 2010, o próprio arcade aqui, Mami Plus, então tem bastante coisa, inclusive Neo Geo também, e tudo roda perfeitamente. Então bora lá, já deu aqui para ter uma ideia do geral dos consoles que ele roda por padrão, então bora lá fazer alguns testes em alguns jogos aqui para vocês verem como que ele está. Já vamos começar aqui dando trabalho para o nosso pequeno Mio Mini, e eu posso dizer que ele consegue impressionar rodando o Playstation 1. Todos os jogos que testei ele conseguiu rodar muito bem, geralmente sempre em 60 FPS tranquilamente. Desde jogos mais pesados do Playstation 1 até aqueles mais leves, ele conseguiu dar conta do recado tranquilamente de todos. Inclusive, utilizar a função de salvar nos jogos, ou até mesmo o próprio save state do sistema, funcionou muito bem, sem problemas todas as vezes que eu precisei. E claro que com consoles abaixo disso, ele consegue rodar perfeitamente. Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, vai muito bem, e combinado com essa tela, os jogos ficam ainda mais bonitos. E para os fãs de Game Boy, assim como eu, este aqui é uma grande pedida. Ele consegue rodar o Game Boy Clássico, Color, GBA, tranquilamente e sem nenhum problema, sem travamento. Inclusive, com alguns overlays bem legais que você pode utilizar para deixar a experiência ainda melhor. Os jogos de arcade também funcionam muito bem, assim como o Neo Geo. E aqui, os botões e os G-Pads brilham bastante, porque fica evidente a boa qualidade deles. Fica bem confortável jogar, e eu gostei bastante aqui, principalmente dos G-Pads. Eles respondem muito bem aos comandos, e também não tive nenhum problema de dar algum comando no G-Pads ou nos botões e o console não responder adequadamente. Funcionou tudo perfeitamente. Olha, realmente ele impressiona bastante. Vocês conseguiram ver aí que o desempenho dele em jogos é praticamente perfeito. Na minha opinião, ele cumpre muito bem a sua proposta. Sem contar que por um portátil desse propósito, de ser um portátil vertical, ele tem um tamanho muito bom. Inclusive, só para comparação, ele tem aqui um tamanho bem parecido com o do RG35XX da Ambernick. Vocês podem ver que ele ainda é um pouquinho menor que o Ambernick RG35XX. A tela aqui é praticamente a mesma coisa, em questão de tamanho de tela. Os gatilhos aqui atrás, o R1, L2, L1 e L2, eles também ficam aqui um ao lado do outro, o que acaba não agradando muitas pessoas, mas dá para jogar aí tranquilamente. Outra coisa interessante também, você consegue remover a bateria dele. A bateria dele não é interna, como outros portáteis que a gente vê do AliExpress. Esse daqui você consegue tirar a bateria e trocar ela, caso seja necessário, por algum motivo. E de longe, na minha opinião, o Miomini, ele leva uma vantagem no sistema que já vem por padrão nele, porque, sem dúvida, é um dos melhores sistemas que já vem por padrão no portátil, que você não precisa fazer nenhuma modificação. Mas, claro, que para a maioria desses portáteis da China, a gente tem aqueles sistemas alternativos, que geralmente são feitos pela comunidade, e que melhoram bastante o desempenho. E com o Miomini não é diferente. Nós temos também o Onion OS, que ele acrescenta não só funções a mais, ele dá mais liberdade para você com o seu Miomini, como também ele melhora, o que, na minha opinião, já é muito bom aqui no Miomini. Então, vou mostrar um pouquinho desse Onion OS. Eu instalei ele. Inclusive, eu acho bem legal esse fato de poder trocar o sistema, porque, geralmente, quando eu compro o portátil, eu pego ele com o menor cartão SD possível. Porque, nesses portáteis da China, como já é de costume, eles mandam esses cartões SD aqui, que são cartões genéricos. Vocês podem ver que não tem marca nenhuma. Então, geralmente, eu pego aqui o com o menor tamanho. No caso aqui, 32 GB era o menor tamanho. Eu economizo, porque sai mais barato. E aí sim, quando chega aqui em casa, eu ponho um cartão de minha preferência de maior tamanho. No caso aqui, eu instalei o Onion OS, que é o sistema alternativo para ele, nesse cartão de 128 GB da X-Ray Disk. Está certo que essa marca não é lá, nenhuma marca tão conhecida assim, como, por exemplo, uma SanDisk, ou uma Samsung, que já tem bastante nome. Mas, eu estou testando, e por enquanto, ele tem servido muito bem. Eu estou testando também em outros portáteis. Eu comprei alguns cartões desse SD da X-Ray Disk, e está funcionando perfeitamente. Não tive nenhum problema até o momento. Então, bora lá ligar aqui, o meu mini novamente, e ele já vai iniciar com o cartão de 128 GB, com o sistema Onion OS. E logo de cara, parece que não tem muita diferença aí, mas eu vou mostrar aqui quais são as adições que esse sistema faz no meu mini Plus. Basicamente, aqui vai continuar a mesma coisa, ele vai ter um menu de histórico, onde vão ser os últimos jogos que você jogou, os favoritos, que são os jogos que você selecionar como favorito, a aba de consoles, onde vai ser todos os consoles que o meu mini vai rodar. E aqui, a gente já vai começar a ver algumas diferenças, como, por exemplo, consoles a mais. Tem aqui o Atari Lynx, tem aqui também o Famicom Disk System, que é bem legal. Temos aqui também MSX, e tem vários outros consoles aqui. Na verdade, quando você instala, você tem a opção ali de mais de 50 consoles para escolher. Óbvio que eu não escolhi todos, porque eu não tenho interesse em todos, mas eu escolhi alguns a mais aqui para mostrar para vocês, como, por exemplo, o Neo Geo CD, que não vem por padrão ali no meu mini Plus. Aqui a opção de você colocar portes, e também aqui alguns outros consoles, como o Super Graphic, Sega 32X, e até mesmo o Sega CD. E posso adiantar que eu já testei aqui bastante coisas desses consoles extras, e ele roda muito bem. Infelizmente, mesmo aqui no One OS, ele continua não rodando o Nintendo 64. Mas, já é bem legal, nós temos esses consoles adicionais aqui, para jogar. Então, bem legal aí, né? E claro que o sistema é totalmente gratuito, você consegue baixar aí pela internet, tem tutorial de como você faz para instalar, e é super simples, não tem nenhuma dificuldade, você só vai precisar de um cartão de memória, basicamente, e óbvio que de um computador, para fazer todo esse processo. E você já vai ter essas funções a mais. E aqui em aplicações, nós também vemos aqui algumas adições bem interessantes, como por exemplo aqui, esse aplicativo do Onel OTA Update, que basicamente, como o próprio nome já indica, é para você fazer updates no seu sistema. E o mais legal, é que como ele tem o Wi-Fi integrado, que eu mostrei lá para vocês, você conectando ele no Wi-Fi, você consegue baixar esse update automaticamente, e ele já instala no console. Você não precisa tirar cartão, não precisa computador, não precisa de nada. Ele já baixa da internet, usando o Wi-Fi, automaticamente ele instala, e você já vai ter ali o seu portátil, sempre com a melhor atualização, mais recente. E claro que isso sempre melhorando ainda mais o desempenho, e acrescentando novas funções a ele também, sempre que for disponível. E basicamente aqui você vai ter aplicativo de temas, e de outras coisas, também bem interessante, é legal você dar uma explorada aí com calma, porque como eu falei, quando você instala o sistema, você escolhe, você tem muitas opções para escolher. Eu escolhi aqui as principais. Então, na minha opinião, vale bastante a pena aí, essa atualização para o Onion OS, como eu falei, você vai precisar só de um cartão SD, pode até ser o cartão SD que já vem nele, mas eu aconselho que você troque, se possível, por um cartão SD de sua confiança. Eu aqui estou testando o X-Ray Disk, e até o momento eu estou indicando ele. Se eu tiver algum problema, eu também trago alguma atualização, aqui para vocês, até mesmo no comentário. Basicamente aqui, nas opções que nós temos atualmente, de consoles vertical, para quem gosta desse formato de portátil, sem dúvida, o Mio Mini é uma das melhores opções, para quem busca um console que tem Wi-Fi. E claro que, fora esse benefício de fazer o update, que você tem aqui no Onion OS, direto pelo Wi-Fi, o Wi-Fi ainda traz algumas outras comodidades, como por exemplo, você colocar o RetroAchievements. Então, para quem gosta de conquista, de ir em busca de conquista, vai ser bem legal aqui, porque você não precisa de nenhum adaptador extra, para colocar Wi-Fi. Ele já vem integrado, e você consegue vincular, aqui nas configurações, a sua conta do RetroAchievements, aqui no seu Mio Mini Plus. Então, isso é bem legal, e sem dúvida, para quem busca, um portátil com RetroAchievements, e gosta desse formato vertical, esse daqui de longe, é a melhor opção que você vai ter. Claro que, se o Wi-Fi não é tão importante para você, você tem algumas outras opções, como o próprio Ambernic RG35XX, que é uma opção excelente, eu também tenho vídeo dele aqui no canal, e eu vou deixar aqui linkado, na descrição, e no primeiro comentário fixado, para você ir lá, dar uma olhadinha também, no review dele. Assim, fica mais fácil de você escolher, qual que é o melhor para você. Mas, na minha opinião, o Mio Mini, ele não faz feio, e o sistema dele, de longe, é um dos melhores, na minha opinião, que já vem por padrão, e quando você atualiza, ele fica melhor ainda, e ainda tem aqui, o Wi-Fi, que é bem legal. Então, fica aí mais essa indicação, como sempre, os links vão estar aqui na descrição, lá do AliExpress, onde eu comprei, ele vem com a bolsinha, ele vem com a película, que vocês viram aí, a película já está na tela, ela já está aplicada aqui na tela, para proteger, então, vem aí, um conjuntinho bem legal, já com bolsinha e película, com o seu Mio Mini Plus, então eu deixo aí o link, lá da loja onde eu comprei, para você conferir, caso você queira, um Mio Mini Plus também. Então, muito obrigado por assistir, valeu, falou, e até a próxima.